Música 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 Os dois bateram aqui fora No trabalho mais rápido Pegou? Música Quer passar agora? Música Música Ae garoto Tá só no fiozinho do bigode Quer o passar agora? Vai escapar se levantar Música 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 Ah caralho Caralho Mas já é bonitinho já Pô Ó o robalhinho Quem quiser vir pescar aí ó Roubar eu tenho Isso ai Isso ai Valeu Música Calma que daqui a pouco ele chega E aparece Música Pegou Ó o robalhinho Ó o robalhinho aí galera Opa Calma garoto Aí ó É É É É Galera mais um robalhinho Parceria aí com o Guia Gaia Parceirão aí Vai pra vida garoto Vai pra vida garoto Sai bonito Ai errei Era lá no galho de baixo Ih rapaz Aí merece Aqui Aqui Peixinho Ah pegou Pegou pequenininho Mas tem um cardume ali Ele tá ali Aí o robalhinho ó Onde tem um pequeno tem um grande Olha lá Passou atrás da isca Filha da p... Médiozinho Tamanho dos outros Pegou Jacundá Não é um robalhinho Não é um tucunaré Olha o tucuninha aí ó Acho que não Acho que a gente tinha passado antes Tinha sido um robalhinho Galera tucuninha Soltou aqui na beirada Lá no meio Lá no meio Ah Era o pau né Tucunaré também gosta dessas beiradas assim Peguei Pegou? Olha o balhinho Olha o balhinho Isso aí ó Isso aí ó Guia Gaia Show de bola Pode fazer a soltura e tá filmando Show de bola Isso aí Pegou 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 Caraca Que que é? Que isso? Tucuna? O que que é? É Ah Escapou Que isso? Ah tá Rapaz Rapaz Eu achei que era uma explosão do peixe Pegou Tucuna hein Pequeno Só pela cabeçada que ele deu eu sabia que era tucunaré Rapaziada Rapaziada esse aqui é o famoso amarelo tucunaré amarelo Simbora garoto É só pelo fato de tá mais fundo aqui né pode ser que bate um peixe Tem que pegar um tucunão, entrar um tucunão aí de um quilo mais ou menos Chegou Roubá-lo Roubá-lo garoto Cara tinha dois Um escapou Tinha dois na mesma isca Quase certeza Ou não? Não, eu tinha outro junto Veio outro junto Eu vi o brilho de um indo pro lado Galera mais um robalhinho ó Mais uma vez nessa isquinha salvadora Mais uma vez nessa isquinha salvadora Triscou na sua? Aê rapaziada, roubalhinho Viu o Paraíba? Nem viu que tá solta lá Tá bom na real Jogar ficar viviú Jogar ficar viviú